Salve, salve galera do canal, aqui é o Arnaldo Dekar. A Microsoft adicionou mais um game na retrocompatibilidade, o lendário Galaga. Um joguinho que eu joguei muito no fliperama, um jogo que eu sou apaixonado. Um shooter clássico, Galaga, e tá disponível já para download, caso você já tenha comprado ele na live americana. Infelizmente não tá disponível na live BR. Então é um jogo que eu joguei muito na minha infância, e que agora chegou na retrocompatibilidade para o Xbox One, diretamente dos live arcades do 360. Então vamos conferir um pouquinho aí do Galaga, rodando na retrocompatibilidade no Xbox One. Você pode aumentar o screen ali, como eu mostrei no início do vídeo, né? Infelizmente o jogo não roda em widescreen, ele roda no screen normal, né? De fliper. Mas você pode puxar um pouco a tela pra frente ali, pra ficar um pouco maior. Vocês podem ver que eu tô muito enferrujado. E ele é um jogo muito fácil de se completar, de fazer os 200 de Gamerscore, né? Que é o valor dos live arcades mais antigos de 360. Que ele tem o stage select, né? Então, se você chegar na segunda fase, como eu cheguei aqui, você já pode começar o próximo gameplay na segunda fase. Porque você já pode usar o stage select da última fase que você parou. Então é bem fácil de completar, bem tranquilo. Recomendo aí, se você é fã, a comprar. Infelizmente você vai ter que comprar na live americana, porque ele não tá disponível na live BR. Então você teria que comprar o gift card em dólar. E alterar a região do site ou do seu console para Estados Unidos, pra poder comprar. Então esse é o Galaga, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um game clássico na retrocompatibilidade do Xbox One. Um abraço, até o próximo vídeo, galera. Fui! Um abraço, até o próximo vídeo.